A CIDADE NO BRASIL E entre aquilo que levaste, aquilo que ficou Não há nada que eu recorde agora quando estou sozinho Em tudo o que me causaste já tive rancor O passado hoje é só o passado que chora baixinho Queria-te esquecer o resto que sabes de cor Mas deixaste-me o melhor do que meu filho E entre a sobra do sorriso e tudo o que eu choro Não há nada que eu queira voltar a ter no meu caminho Nem que vejo mais sentido já me lembra Coração ficou tão indiferente lá no seu cantinho E hoje consigo dizer que voltei a ser eu Com o melhor que Deus me deu Meu filho Podia falar agora sobre os nossos dois E dizer-te quem foi a rosa e quem foi o espinho A contar quem teve certo e quem mais é Mas se agora nada vale nada Digo com carinho Que sempre valeu a pena tanto o mago e dor Por esta pequena flor Que é o meu filho Que é o meu filho Que sempre valeu a pena tanto o mago e dor Por esta pequena flor Meu filho Meu filho Nosso filho Que sempre valeu a pena tanto o mago Que sempre valeu a pena tanto o mago e dor Simjão Crimson